É, falar do Major Dênis é muito fácil, pelo belíssimo trabalho que vim para a estrangeira de Santana e o que o Major Dênis já representou na capital. O Major Dênis é especialista em operações, foi coordenador de várias companhias especiais na capital e foi designado para a feira de Santana, fez um belíssimo trabalho na meia-5, o CITM e hoje se encontra na meia-7, desenvolveram um belíssimo trabalho, um trabalho aplicado e eu quero parabenizar toda a polícia militar em feira de Santana, na Bahia, em nome do coronel Ops que fez essa escolha em feira de Santana, em nove dias. Ganha muito em operacionalidade com esse trabalho aplicado pelo Major Dênis aqui em feira de Santana. O Major Dênis Anderson, de Ameida, pela sua competência, merece por essa casa no dia de hoje que representa toda a polícia militar na Bahia pela sua competência e pelo seu trabalho essa honraria tão importante que nos orgulha. E eu vivo muito feliz por reconhecer e essa casa reconhecer esse belíssimo trabalho que vem sendo feito, que não é fácil, mas o Major Dênis tem combatido facções, a criminalidade que é muito grande e a polícia militar dá de parabéns, espera de Santana, dá de parabéns, parabenizar o nosso Paulo Cotinho, esse grande comandante geral. Paulo Cotinho, dá de parabéns, homem competente, atuante, esse trabalho belíssimo. Não é fácil, às vezes criticamos a polícia militar, mas não é fácil. Não é fácil, porque no dia de hoje em Salvador, era menos fortemente armado, de fuzis, metalhadoras, enfrentaram a polícia militar e esses guerreiros não fugiram da sua obrigação, enfrentou e tem enfrentado o crime. Então eu quero parabenizar aí o nosso primeiro, o Paulo Cotinho, excelente comandante geral da polícia militar. Em nosso nome também, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. O nosso coronel Lopes e toda a corporação da polícia militar. Parabéns, Major Dênis, por essa honraria tão importante que, senhoras e senhores, a partir de agora, é o novo cidadão. Eu sou um dos concedores do Paulo Cotinho, sem o secretário de segurança pública. Muito bem merecido, porque o Paulo Cotinho tem condições de assumir um cargo até de ministro, hoje, no nosso país.